Não consigo parar, só penso em postar, não quero parar É o que vocês mais gostam, então eu vou focar nisso porque eu sei que é o que vocês gostam Se vocês quiserem outro tipo de vídeo, pode comentar aqui que se eu achar legal, super legal mesmo Eu vou trazer nessa semana, tá bom? E gente, o vídeo de hoje, como eu disse, é mais um vídeo de unha de receitinha pra gente crescerem, se fortalecerem É importante lembrar, gente, que nesse tipo de vídeo eu trago pra vocês a receitinha E quantas vezes mais você fizer, é o que vai dar resultado, entendeu? Não adianta fazer uma vezinha só que não vai crescer usando aquela vezinha só É um processo, gosto de lembrar isso pra vocês verem que realmente funciona Comigo, minhas unhas estão ficando bem fortalecidas Eu tenho um problema sério com as minhas unhas, que elas são muito fracas mesmo E tudo que eu tenho feito tem ajudado a crescer Claro que ainda quebra, claro que ainda é um processo Mas se vocês fizerem todas as receitinhas, não precisa ser todas, mas é que vocês acharem que funciona mais E também aplicar fortalecedor super vai funcionar, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, gente, não esqueça de deixar muito like aí pra mim Se inscrever no canal, se não vou nova por aqui Me seguir lá no Insta, tá bom? Que é arroba Lorena Costa Blog E se vocês comentarem lá, que vieram aqui do canal Eu stalkeio vocês e sigo vocês de volta, tá bom? Não esqueça também de ativar o sininho de notificações aqui do YouTube Pra receber todos os vídeos em primeira mão E receber as notificações no celular, no computador E ficar mais pertinho de mim quando eu postar vídeo, tá bom? E vamos pra esse vídeo Pra essa receitinha a gente vai precisar de pasta de dente Pode ser qualquer uma, tá? Água, pode ser em temperatura normal E laranja Vocês vão pegar a pasta de dente Mais ou menos meia colher de chá mesmo Meia colherzinha pequenininha de pasta de dente, tá? Aí vai colocar no recipiente E depois colocar a água que a gente separou Coloca a água só até cobrir mais ou menos aí no recipiente Essa pasta que você colocou Não precisa ser muita, tá? Coloca só um pouquinho E agora é a hora, gente É a hora que a gente vai mexer bastante Até essa pasta de dente se dissolver toda nessa água Gente, eu confesso que dá um pouco de trabalho Demora um pouco até toda essa pasta de dente se dissolver Mas vale a pena no final, tá bom? Mexe, 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 mexe Aí ela vai ficando branquinha assim, tá vendo? Mas aí você vai dissolver tudo Ou pelo menos quase tudo Essa pasta de dente nessa água Depois, gente Que a gente dissolver É só adicionar a laranja Adiciona só uma banda da laranja, tá? Uma parte da laranja Não precisa adicionar a laranja inteira Pra essa quantidade que a gente fez de receitinha Espreme a laranja Se cair os caroços dentro da receitinha Não tem problema, tá? Isso não vai interferir em nada Pode deixar O suco da laranja a gente tem propriedades muito boas Pra fortalecer a pasta de dente também E a água vai servir como um diluidor, entende? E hidratante Aí a gente vai ficar nessa consistência amarela aí E é só mergulhar as unhas Deixar por mais ou menos de 10 a 15 minutos por dia, tá? Faz isso por 3 dias Que vocês vão ver um resultado super top Super vale a pena Eu super indico essas receitinhas com laranja e pasta de dente Porque são as que mais funcionam, tá bom? E aí depois é só vocês limparem Da forma que vocês quiserem Pode ser com papel toalha Pode lavar a mão Enfim Contem aqui nos comentários se deu certo, tá bom? E esse foi o resultado final do vídeo Espero muito que tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau